Boa tarde a todos. Em todas as falas que antecederam aqui, não deixo dúvida nenhuma, nem para quem nunca ouviu falar do partido de causa operária, sei que tem alguém aqui que não tenha ouvido ainda, de que o partido é um partido de luta de verdade. O programa do partido de causa operária não é para fazer pequenas reformas para mudar um pouquinho a situação atual e depois continuar tudo como está. O programa prevê, acima de tudo, a união de toda a classe operária dentro de um partido do trabalhador, de fato, não um partido que tem o nome de partido dos trabalhadores, mas dominado pela burocracia, dominado pela burguesia. Tanto é que está aqui, em uma das candidaturas, um operário, pedreiro, morador da periferia, lá de Vargem Grande, local ameaçado de ser banido dali, toda uma população para ser entregue, a gente sabe muito bem, a especulação imobiliária e financeira. A luta do trabalhador não pode ser só por, como eu já disse, por pequenas reformas. Tem que ser para tomar o poder. E isso não vai ser feito colocando voto na urna, em A ou B, sem mudar a atual estrutura que aí está, corrompida, como sempre fala o companheiro Alejandro, com a estrutura podre, que não se sustenta mais. A atual estrutura está servindo, servindo pura e unicamente ao imperialismo, ao capitalismo. Como sabemos, falamos em várias ocasiões para os companheiros em Vargem Grande, sempre apresentado em palestras, quase 50% do orçamento do governo federal é usado diretamente para pagar serviço da dívida pública, ou seja, sai direto dos cofres públicos, direto para os bancos. E o restante que fica é disputado para privilegiar empreiteiras e tantos outros interesses. E o que sobra para a população são as migalhas. E isso não se resolverá com certeza com uma ou outra eleição. Se resolverá com a organização da população trabalhadora em massa em torno de um partido realmente controlado pela população trabalhadora e o Partido da Causa Operária chama a toda a população para a formação desse partido. não é fácil como a gente ouve falar lá no Vargem Grande onde a gente passa conversando com a população que isso é uma utopia. não é utopia. Não é utopia. Não é utopia. É possível. Hoje, toda a imprensa, praticamente toda a imprensa, televisão, jornais, está sob controle dos ricos e servindo aos interesses deles. portanto, quero destacar e como sempre foi destacado a necessidade da população ter, dos trabalhadores ter, a sua imprensa própria e independente. o jornal Causa Operária que recentemente completou 35 anos de sua fundação é o jornal que mais esclarece o único, aliás, que esclarece de fato os trabalhadores e que o orienta para a luta. É um jornal que tem que ser lido por toda a população trabalhadora e vem os outros jornais como Voz do Bairro lá no Vargem Grande, Estetistas em Luta e tantos outros que devem estar direcionados à luta em defesa dos interesses da classe operária, da classe trabalhadora. Já foi dito, mas vou repetir, as eleições para o PCO é mais um momento que será bem aproveitado, como sempre foi, para impulsionar a luta do trabalhador para o que realmente lhe interessa. Não conquistar um cargo ali, outro acolá, porque isso não vai mudar em nada a nossa realidade. Mas para avançar na luta em busca das verdadeiras mudanças que nós precisamos. O salário mínimo de 3.500 reais, porque é isso, aliás, que defende a Constituição Federal. Constituição Federal que já não serve mais para absolutamente nada. Por isso, tem que se ter uma Assembleia Constituinte Nacional livre e soberana para fazer valer os interesses da população operária trabalhadora. Temos que avançar na luta contra a repressão do Estado usando a sua polícia. É por isso que nós pedimos, vamos à luta para a dissolução da PM, porque é o braço repressor do Estado. polícia militar hoje está servindo para proteger a propriedade privada, o cidadão que se vire. Então, é uma polícia que tem que ser substituída por um outro modelo, constituído e controlado pelo próprio trabalhador. em defesa dos seus interesses. Temos o lema salário, trabalho e terra. Mas como ter salário se os meios de produção estão sob controle de grandes monopólios que só exploram a população? Por isso que tem que ser tomado as fábricas pelos trabalhadores e controlado e controlado pelos trabalhadores, porque, como sabemos, a grande maioria sobrevive sugando dinheiro do próprio Estado. os meios de produção sob controle de uma minoria que usa para enriquecer-se mais e explorando cada vez mais o trabalhador tem que ser derrubado e colocado sob controle dos trabalhadores, porque, se esse é capaz de produzir todas as riquezas que aí existem, é muito mais capaz de administrar e distribuir essas riquezas de igual forma e que a burguesia rale e trabalhe também para se sustentar. A questão da reforma agrária ninguém nem ouve mais falar, que é um outro tema que defende o partido da causa operária. Mas por que que não se ouve mais falar? Tem até um livro que foi escrito, não me lembro agora o autor, que aponta que os maiores latifundiários no Brasil são senadores, prefeitos e deputados. Mais um motivo para a gente não se iludir com eleições. As reais mudanças não virão através das urnas. A gente explica na nossa caminhada lá pelo Vargem Grande e outros locais que a gente é candidato, mas não está atrás de voto. As pessoas se assustam, ficam confusas, não entendem. É contraditório dizer isso. É candidato, mas não está atrás de voto. Justamente porque não é através do voto que vai ser feito nenhum tipo de mudança, mas o verdadeiro recado das candidaturas operárias é que todo trabalhador se conscientize, adquira a consciência de classe, como disse a companheira Cleide, perceba que é um explorado e que a solução é a sua união, organização e luta. Obrigado. 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 Obrigado.